Olá! Hoje eu quero destrinchar o que significa antioxidante e porque precisamos consumir alimentos antioxidantes. E ainda neste vídeo vou ensinar receita de máscaras faciais com cúrcuma ou açafrão da terra que é o melhor antioxidante e anti-inflamatório do reino vegetal. Você está visitando este canal pela primeira vez? Seja muito bem-vindo! Eu sou Kayoko Taqueda e neste canal ensino alimentação saudável, alimentos probióticos que são primordiais nos dias de hoje e ensino também culinário oriental. Se você deseja cuidar melhor da sua saúde está no lugar certo. Peço que se inscreva e ative as notificações e se gostar curta o vídeo tocando no positivo. O que significa a palavra antioxidante? Fala-se muito sobre este assunto na internet, mas o que significa? Um antioxidante é uma substância que ajuda a proteger as células do nosso corpo, proteger-nos dos danos causados pelos radicais livres. Radicais livres são moléculas instáveis que podem causar danos às células, levando ao envelhecimento precoce, inflamações e várias doenças, inclusive certos tipos de câncer e doenças cardíacas. Os antioxidantes neutralizam os radicais livres, ajudando a prevenir ou reduzir os danos oxidativos. Eles são encontrados em muitos alimentos, especialmente frutas e vegetais coloídos, bem como em chás, nozes e sementes, vitaminas como a vitamina C e a vitamina E, além de minerais como o selênio que são exemplos de antioxidantes. Consumir uma dieta rica em antioxidantes pode ser benéfico para a saúde, pois ajuda a proteger as células e a promover o bem-estar geral. O que são danos oxidativos? Os danos oxidativos ocorrem quando os radicais livres causam dano às células e às estruturas celulares. Isso pode levar a uma variedade de problemas de saúde. Aqui estão alguns exemplos de danos oxidativos. Envelhecimento precoce, câncer, doenças cardíacas, inflamações, degeneração macular, danos neurológicos, danos pulmonares, lesões musculares são alguns exemplos. A ingestão de antioxidantes através da dieta, como a vitamina C e E, além de selênio, carotenoides e compostos fenólicos, pode ajudar a reduzir os danos oxidativos e podem proteger as células contra esses efeitos negativos. Os alimentos ricos em compostos polifenólicos são conhecidos por serem fontes valiosas de antioxidantes naturais. Esses compostos estão associados a diversos benefícios à saúde, incluindo a proteção contra danos celulares causados pelos radicais livres. Aqui estão alguns exemplos de alimentos ricos em compostos polifenólicos. Frutas de cores intensas, legumes, verduras, chás, café, frutas secas, nozes e sementes, cacau, especiarias, vinho tinto e leguminosas. Lembrando que a variedade é importante para obter uma ampla gama de nutrientes. Incorporar uma variedade desses alimentos ricos em compostos polifenólicos, incluindo na sua dieta, pode contribuir para uma ingestão saudável de antioxidantes e promover a saúde geral. A cúrcuma é um carotenoide. Ele tem a cor alaranjada bem escura. É um potente antioxidante anti-inflamatório e antimicrobiano. Vou ensinar como usar a cúrcuma para tratar a acne, alívio da inflamação, irritação e vermelhidão da pele. Combate o envelhecimento, trata as manchas escuras, favorece a hidratação da pele e traz um brilho saudável. Se você está interessado em incluir a cúrcuma em sua rotina de cuidados com a pele, use ingredientes suaves como iogurte, azeite de oliva, mel, aveia, aloe vera, etc. Lembre-se de fazer um teste primeiro na sua pele do antebraço antes de passar em seu rosto inteiro. E se tiver algum problema pré-existente, converse com um dermatologista antes. Não adicione muita cúrcuma porque o seu rosto ficará levemente amarelado, mas normalmente deve passar até o dia seguinte. Mas se exceder ele pode ainda continuar amarelado. Para minimizar este problema você pode adicionar uma pitada de óleo de coco ou azeite de oliva. Faça a máscara uma vez por semana. Então agora eu vou ensinar como fazer uma máscara de cúrcuma e iogurte. Iogurte fermentado pelo kefir. Misture uma colher de café, aquela menorzinha de cúrcuma em pó e uma a duas colheres de chá de iogurte natural. Misture bem e aplique no seu rosto limpo e no colo e nas mãos. Deixe agir por 15 a 20 minutos e depois lave o rosto e finalize com um hidratante. É muito simples. Podemos fazer também máscara de cúrcuma com mel ou máscara de cúrcuma com aveia ou máscara de cúrcuma e aloe vera. São várias opções. O vídeo completo estará disponível para os membros do canal. Se você deseja apoiar o meu canal torne-se membro e tenha acesso a vídeos exclusivos inclusive receitas e modo de fazer além de outros benefícios. Seja membro tocando no botão logo abaixo deste vídeo. Este foi o vídeo de hoje. Foi uma verdadeira aula. Espero que tenha gostado. Me diga nos comentários o que achou e curta o vídeo para que eu saiba que você gostou. E se valeu muito a pena assistir toque no valeu. E se quiser assistir mais vezes toque no sinal do mais para salvar. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.